Eu que dei tem três, meu. Poxa! Não, não é possível não, tá? Aí o Pesão tava combando, caralho. Ele foi, o Pesão foi, o Pesão foi. Eu sou apaixonado nesse cara. Esse cara é que me deixa louco. E ele nem é o bendito. Pesão foi, rapaziada. Mano, você tem dois caras pra você chegar do jeito mais impossível possível lá. Mais impossível! A gente tá com a Val. Não fala isso comigo não, meu mano. Vai ser só combata. Mete um X. Boa, foda-se. Meu Deus, ainda apertei o X. Ficou sendo atrocado. Ó, tu chega aqui no carro, já mete assim, ó. Nossa, olha essa manobra. Vou aqui, ó. Pega o polícia, pega o polícia. Não, ele tá no meio do... Polícia! Não! Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Nossa, CJ, meu Deus, mano. Você atrapalhou os cara, mano. Não, eu não fiz isso. Nós vamos de ban, mano. Não, eu não fiz isso. Os cara olhou pra nós e a gente tomou tiro demais, mano. Não, eu sou filha da puta, mano. Esse cara vai estar te xingando demais nesse exato momento. Não, eu sei. Pode me xingar, mano. Vou deixar ele me xingar, mano. Nossa, ele tá muito. Eu dou um aval pra ele me xingar. Pode me xingar à vontade. E no Twitter, em qualquer lugar. Pode me xingar, mano. Eu sou um retardado, mereço... Não, não volta lá, não. Não, não volta lá, não. Eu ia pedir desculpa. Não, não, não. Deixa pra depois. Vambora. Tudo bem, então. Sou lá. Parece que você ainda tá no aval. Isso. Meu Deus, ele tem um paraquedas. Ele tem um paraquedas, mano. Quando você pula, você pode ativar o paraquedas. Eu não acredito. Moleque, se prepara. É isso. Se prepara... Se prepara... Se prepara... O que foi? Ele não lançou essa, não. Meu Deus, cara. Meu Deus. Eu acho que isso aí foi mensagem do cara pra mim, mano. Ai, mano. Pode falar o que você quiser. Tá, mano. Eu vou fazer isso aqui. Calma. Eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. Se prepara. Tá preparado? Eu tô, eu tô. Tá preparado, Lula? Eu tô. Vai, gente. Ó, se eu fosse assim, você mandava mensagem pro Gusto agora. Quase que você não vai sobreviver, não. Gusto? O cara da Lau, tipo, você é apaixonada. Meu... Ixi. O que é Gusto, mano? Eu sei lá quem é Gusto. Peraí, Luna. Você é apaixonada por outro cara? Não. Pera, ficou um clima aqui estranho nesse carro, mano. CJ, quem é Gusto? CJ? Me dá carona nesse carro, pelo amor de Deus. Carrega. Cara, eu descobri que o acústico não tá tão bom. Ô Luiz Paulo, você vai só se for no meu caulo. No meu caulo. Caulo? É isso, pronto. Vamos embora. Foda-se a física, né mano? É isso. Caralho, mano. Tomei um tachadão, tomei um gank aqui agora, mano. De que? Porra, o acústico não tá tancando eu gritando. Você tomou tachada? Nua, ao vivo. Ela tava na reunião até agora, pô. Tava, mano. E ela soltou, assim, o Ricardo. Ricardo, ela soltou o Ricardo. Ah não, mano. É possível não, mano. Você vai fazer o que eu tô imaginando que você vai fazer, mano? Eu vou fazer. E eu vou te falar mais. Olha que loucura que vai acontecer. Tá vendo aquele prédio? Aham. Eu vou andar de lado naquele prédio e vou cair lá embaixo. Não chega lá. Não chega. Chega, chega. Eu acho que não. Eu vou cair. Escuta o que eu tô falando. Eu vou andar de lado, igual o filme dos Velhos e Furiosos naquele prédio. De lado. Com os quatro rodas, assim, ó. Vou andar, vou surfar nele de lado. E vou cair em pé do outro lado da rua e vou fazer um dab. É isso. Pode falar o que você quiser. Beleza. É isso. Se prepara. A gente já acordou um aqui atrás. Qualquer coisa já... Não, não. Eu ganhei um aval e eu sempre quis isso. Agora se prepara. Certo? Se prepara. Nossa, é meu sonho, mano. Pera, vamos fazer uma apostinha. Você falou que vai cair em pé ou vai cair deitado? Não. Vou cair em pé do outro lado. Tipo, aqui ó. Escuta o que eu vou falar. Essa é a manobra. Eu vou... Tá vendo aquele prédio? Aham. Esse aqui da nossa frente. Isso, esse aqui. Eu vou andar de lado nele, igual o Velhos e... Duas rodas. E por que você tá apertando o F? Vamos tomar no cu. É... E aí, eu vou cair do outro lado em pé, mano. Depois que eu fiz essa manobra. Certo. É isso. Tá se preparado? Com certeza. Nossa, o que eu tentei falar. Sim. Então é isso, mano. Se prepara. Eu acho que você vai cair em pé, mas não vou conseguir bater as duas rodas no prédio. Eu também acho que não chega no prédio. Então vocês não conhecem o CJ. O ruim. Pera que só me passa. Tá, se prepara. Três. Música de ação. Não, essa aqui. Três. Dois. Um. Foi. Segura. De lado. Meu Deus! Oxi. Vai tomar no cu. Cai em pé. Cai em pé. Meu Deus! Meu Deus! Nossa. Nossa, ele tá muito morto, mano. Ele não tá, tipo, mortinho, não. Ele tá muito morto. É que ele tá vivo, olha lá. Tá vivo. Nossa, ele foi muito pelado. Quase foi. Quase ele morreu. Nossa. E onde você invocou ele de novo? Nossa. Ele só surgiu aí. Só surgiu. Cara, foi quase. Só que eu fui botar o cinto. E aí pra sair do carro. E aí o carro acelerou. Mas eu tinha caído em pé. Porra, mano. Aí. Nossa. Desculpa, mano. É também que é o mecânico, né? É. Ô moço. Desculpa, seu mecânico. Mas desculpa aí, viu? Mas e aí? O que vocês têm a dizer sobre essa manobra? É o cara, mano? É o nome. Gostei, mano. Acho insano, né? Eu acho que a gente tem que subir um monte de chines e pular. Eu também acho, mano. De carro. Você não falou isso, não. Eu concordo. Não, seu Bolt. Você não liberou, faz isso. Você não é louco? Você não é doente? Você não tá louco? Tá louco? Mano. Você sabe chegar lá? Não. Aqui. Aí, tá marcado. Tá. Mas deixa eu fazer minha manobra de novo. Vai, então vai. Agora eu vou fazer minha manobra de novo. Se prepara. Moleque, o carro andou de lado no prédio. Foi insano demais do meu ângulo, velho. Todo tempo eu monto, em 110 horas ainda. Ai, como é bom estar de férias, mano. Pô, vocês também se sentem naquela sensação de... Você fala assim sempre, mês que vem vai ser tranquilo. Você sempre... Todo dia eu falo. Mano, esse mês eu tô tranquilo, de verdade. Tô com 65. Ah, do ralho. Tá preparado? Pode ir. Deixa eu ver. Dois. Tchau. Rain is on this low in the world and it... Uuuuuh. Uuuuuh. Cj. Você é a maior linda que eu conheço, mano. Você é um deus dele. Gostou, né? Gostou, né? Gostou, né? E agora? Saudável, irmão. Caralho. Saudável, senhor Bolt. Estou bem. Você amassou a ventilada no prédio, irmão. Peraí, peraí. Tem que descer se eu vou ficar aqui. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Você gostou? Agora foi, agora foi, hein. Cara, isso foi insano demais, velho. Isso foi insano, mano. Cara, mano, a gente... Mano, dessa vez o carro andou de lado, tá ligado? Sim. Andou? Mano, você pilotou igual o Toretto, mano. Ah, sabe como é, né, mano? Prendi essa com o Toretto mesmo. Eu acho que... Volta lá, eu acho que se tu fizer isso e tu apertar E de novo, eu acho que tu consegue pular ainda de lado. Eu também acho, hein. Se apertasse o E? É. Tipo, vamos por... Você salta, a hora que ele estiver andando de lado, tu aperta o E. Vamos ver se consegue. Caralho, é. Mano, eu vou falar pra tu, mas que... Eu não sei como é que ficou do ângulo de vocês, mas do meu carro andou pra caralho de lado. Andou também. Sim, muito. Pelo meu ângulo aqui, o bagulho foi insano, mano. Eu... Mano, eu falei zoando, tá ligado? Eu nem sabia que dava pra fazer isso, velho. Isso é louco, velho. Mas agora tá. Quando eu terminar de rampar, apertar o E. O que o E faz? Turbo, eu acho. Pula, pula, pula. É o que pula. Ah, é, porque ele vai andar, né, na parede. Ah, boa, Sr. Boltz. Então vambora então, família. Estão preparados? Sim. É agora. Peraí que tem que derrubar esse cone aqui, ó. Porque esse cone aqui é ele que costuma a isolar, fazer as manobras saem errado. E eu garrei no cone, bicho? Não, não, não. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Tô nem vendo o cone que ele tá falando. Eu também não tô vendo o cone. Eu tô vendo, mas já tá deitado já. Tá, pronto. Acho que eu derrubei o cone. Mano, agora vai ser insano. Se prepara, Sr. Boltz. Nossa, moleque. E o piloto igual o Dorito, mano. Três, dois, um, foi! Vai, filhão. Nossa, agora você errou muito. Nossa, eu morri. Nossa, eu morri. Só uso o paraquê. Não, 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 não. Calma aí, calma aí, calma aí. Nada aconteceu, nada aconteceu. Não, eu bati no cone que eu tirei, velho. Eu tirei o cone, mas o cone não coisou, tá ligado? Poxa, a polícia, a polícia, a polícia. Ah, não. Calma, calma. Eu bati no cone. Não pode ter aquele cone lá, não, velho. Mas agora vai ser insano, Pidete. A Mumu, mano. Se prepara. Eu tô zoando nisso, mano. Caralho, o que vai ter de clipada disso? Vai ser insano. Os caras fazendo tiktok lá. E os caras andando de lado na parede. Os caras comemorando. Usa o áudio do Conan. Você é a maior lenda que eu já vi. Já tá ganhando dinheiro em cima de nós. É. Os caras ganham dinheiro. Foda-se também. É isso. Se prepara, moleque. Aí, ó. Vocês, clipador, vão tomar no cu. E, ó. É isso. Três. Dois. Um. Pera aí, mano. Vai, filhão. Fui. Nossa. Fui legal. Calma, calma. Foi bom, foi bom. Foi bom. Tá vendo? Uma vez foi bom. Duas foi excelente. Aí, né. Se você tivesse parado naquela lá, agora a galera... Só porque você falou. Ah, não. Vai se cender. É. É. Mano, mas... Falar que foi cagada. Você continua tentando. Não. É. Não, eu vou a última. Não, não. Eu vou a última. Só porque vocês falaram que foi cagada. Eu vou a última. Não. A gente... Não. Quem vê, né? Ah, é verdade. Não. Eu tenho tudo calculado. Eu não sei porque que não tá rolando. Mentira, eu nem tenho. Eu nem sei como eu fiz isso. Por favor, me chamem de mito. Eu sou carente. Brincando. Olha o pedra do spam. Ah, agora vai. Agora vai, chat. Agora vai. É que eu tenho um amigo imaginário chamado chat, entendeu? Eles são uns bando de gordinho nerd que não fazem nada da vida. Só ficam me assistindo. Enfim. Se prepara, meus gotinhos. Meus gotinhos. Filha da puta. Jogador de LOL do caralho. Desculpa, chat. Respeita! Chat, desculpa. Eu sou louco assim mesmo. Ele é esquizofrênico. Quem não conhece ele, ele acha que ele é doido. Ah, desisto. Foi cagada, foi. Nossa, morreu. Cadê ele? É. É. Né. Vai tomar no. Já tá chateado com essa situação. E eu vou lá de novo. Tô zoando, vou lá. Vamos no montinho. Ah, mano. Pra quem botou o X nisso, velho? Que inferno, velho. Que inferno. Esquerda, esquerda. Se fosse um carro bom, mano. Se um pedaço de X explodisse, já tinha morrido há cinco vezes, já. Vai se fuder. Não é possível isso. Uh. E essa manobra aqui, ó. 360 perfeito. He he. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, agora... É, é. Acho que eu vou querer sair do carro, gente. Mela, a Berintis está atacando. Ó. E esse aqui, ó. Ó, ó, ó. Montau, Montau. Ó, ó, ó. Criança, mano. Nossa, ó. Em pé. E o carro tá em pé. O carro tá bem. Tá bem, tá bem, tá bem. Tá bem, tá bem, tá bem. Tá bem, tá bem, tá bem. Mano, a minha Berintis está um pouco atacada. Deu um para... Ai! Ah, não, mano. Ah, não. Um X, velho. Ô, Bolt. Deixa eu falar pra você, velho. Eu tô chateado comigo mesmo, velho. Porque, tipo assim, eu sei que não pode apertar o X, mas eu coloco o cinto, mano. É automático da minha mente. Todo mundo faz isso. Sim, cara. A moral desse carro é essa. Porra, se ele soltar na mão de um cara, fala o seu Boltz. Que liga tá rindo aí, mas se ele tivesse aí, pra ver, ele já teria apertado umas 10 vezes, velho. Caraca. Eu já imagino os caras botando aquela cena do carro de câmera lenta, tá ligado? E com aquela música do... A vida. Do cara lá. Eu fiquei rico só com o saco. Eu colhei no Vitão. Tá ligado? Meu Deus. Ah! Tô comendo uma taxada aqui pra falar. Seu Boltz, vai ficar meio estranho que eu vou te pedir. Mas você me dá uma comida, uma água? Eu só preciso de uma água, na verdade. Mas eu vou falar uma comida assim, só pra ficar com alívio pro meu. Mano, se eu fosse ter, você me dava agora. Que? Né? Nossa! Ele ficou. Ele ficou, cara. Nossa, o carro... O carro caiu certo aí. Que inferno é esse cara? Que inferno, mano. O cara que inventou isso, ele foi muita filha da puta. Caio, ele foi um cuzão. Detalhe, eu fui descer do bagulho, né? Bora. Eu, piloto, igual tu garoto, mano. Eu fico só com o saco. Uhuuu. Obrigado. Hehehe. Senhor Boltz, como é que faz pra não tirar minha foto de perfil? Porque o Gabi colocou uma foto dos laranjas aqui. Eu tô muito puto, velho. Fico chateado quando eu abro isso aqui e eu vejo os laranjas aqui. Muito chateado, velho. Vai lá no seu celular, configurações, perfil, você pode trocar. Chefe? Oi. Chefe? Oi, 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 oi. O CJ tá com o B.O. aqui com o Boltz, beleza? A gente tá aqui com ele. Meu Deus, que B.O. com o Boltz, cara. Ele pegou a BM do Boltz e tá tentando pular um monte de shield. Ah, visão, visão. Qualquer coisa eu tô narrado, só bater. A melhor coisa, tá com o B.O. Você vai ser a minha inspiração. Falar assim, se o Boltz conseguiu, eu vou... Vou falar a inspiração. Vou falar a inspiração. Você acredita que um filho da puta me mandou uma mensagem assim, Ae, CJ, entre aspas, fiozinho. Sabia que você é a minha maior inspiração? Falei, pô, mano, obrigado. É, por causa de você eu comecei a estudar muito. Eu falei, nossa, sério, sério. Porque eu não quero ficar que nem você. Caralho. Nossa. É. Dói, né, mano? Sim. Escutar um liberado tá bom, mas... Exatamente. Porra. Nossa. Nofa. Meu amigo, ele tem o nariz preso, mano. Eu nunca tinha visto isso. Eu acho que ele é fanho, na verdade. Ele fala, nofa. Eu fico mandando ele falar umas palavras difíceis só pra ver ele falando, nofa. E as palavras que você manda ele falar? Eu falo assim, eu chamo ele só de trava-língua. Doze anos, mano. O apelido dele é trava-zap. Aí nós ficamos pesando a onda dele, mano. Nofa. E... Mas é trava-língua ou trava-zap? Não, nós chamamos ele de trava-zap, mano. Porque é muito engraçado, bicho. Os caras farpando que a tropa tá em primeiro de novo, velho. Acho que isso é engraçado demais, velho. Olha a moto. A moto pra gente... Ah, não. Continua. Falei na rádio isso aqui. Meu Deus. Nossa. Olha o 360 aqui. Nossa, é o Sr. Boltz. Mas eu vou te falar pra tu. Com esse carro, dá pra fazer aquela manobra, tá? Olha isso, mano. Qual é essa? Não, aqui eu solto o paraquedro e eu tô plano, filho. Se eu soubesse que tinha esse paraquedro antes, meu amigo. Nós tava longe. É o quê? Qual manobra que você vai fazer? É... Ah, você não conhece a malaventária manobra do Flavinho do pênis. Conhece? Não. Nossa senhora, irmão. Você conhece ou corre? Não. Não, mano. Quem não conhece essa manobra... Tu nunca viu um TikTok meu falando... Faz aquela manobra lá. Aí eu mando um mortal 360 com um carro. Insano. Nunca viu? Não. Nunca vi. Isso, velho. Esse TikTok é o meu mais famoso. Calma aí que eu vou fazer essa manobra com vocês. E assim... A direita, a direita, a direita. Calma aí que eu vou lá fazer... Ah, não. A manobra é lá na ponta. Só se vocês me lembrarem de fazer a manobra. Não é esquerda, né? Não, não precisa não, mano. A gente tá com isso. Não precisa não. Cadê a física? Não tem. Qual que é a chance de nós subir por aqui? Cara... Vocês estão comendo. Tá, vou cuido. Ah, então. Agora o problema é o carro descer lá. Nossa. Zica dele. Zica dele. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Eu tô ficando é tonto aqui. Eu tô tonto demais, mano. Eu acho que minha labirintista tá atacando. Eu já nem tô revivendo. Eu dou go de mim que eu sei que ele vai morrer daqui a pouco. Saca ele pro alto, revive ele. Foda-se. Ninguém liga pra esse bosta. A blusa dele antes era só as manchinhas de sangue. Agora já tá rosa. Opa, beleza, família. Será que vocês estão lá? Puta cena bosta quando você tenta fazer alguma coisa. Tá tudo errado, né, velho? Mas relaxa. Agora vai. Agora eu tô sentindo. Nossa. Aí ele não botou o seguinte. Calma, calma. Tomek, Tomek, ó. Travado. X de novo, ó. Olha isso, moleque, ó. Travado, irmão. Olha, velho. Caralho, o carro é o Harry Potter. Você viu isso? Agora que você percebeu? É sério? O carro tá voando, mano! Caraca! E cadê a física? Não tem. Não existe. O nome desse carro é Garena. Pô, não fala isso não, mano. O que eu tô recebendo de gente pedindo uma calça genical vermelha, bicho. Eu vou falar, mano, é a mesma coisa da outra, só que é vermelha. Não, que isso aí é vermelha? Uma alfa! Eu quero muito! Uma alfa, ela é vermelha. Meu irmão me falando comigo, Tati. Eu não gosto mais de jogar Free Fire, por quê? Ah, os caras são muito preconceituosos. Eu não tenho skin. Falei... Pô, irmão, me arruma uma skin. Eu falei, não. Ninguém quer jogar comigo. As eu quero skin que eu tenho Free Fire, eu ganhei do... Do Lao de Coringa, uma de... Basquete. Alguém entrou? Essa é do basquete. Nossa, vamos cair tudo de novo. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, sim. Olha, olha. Confia. Ó. Meu Deus do céu. Eu vou me dizer que ele não vai abrir live hoje. É, qual é a fonte? Minha cabeça. Confia. Aí, olha. Avisou, Tonho? Opa, opa. Ah, não. Ah, não. Nada aconteceu. Comente, comente, comente. Você não... Ó, eu tô tentando chegar... Não sei se você não percebeu, mas eu tô tentando chegar na... Aquela linha ali, ó. Se eu chegar ali, acabou, mano. Vai subir um monte de split. Pra palha. Mano, essa BM tá quase criando braço. De tanto que ela tá escalando aqui, mano. Tem umas 10 pessoas segurando ela. Filho, isso aqui... Nossa, velho. Olha que pôr do sol lindo. Vamos agradecer pelo nosso dia incrível. Se fosse... Se fosse uma Ranger Overlight, eu ia subir. Nossa. Nossa, velho. Eu já tinha subido isso aqui, pulando cabalhão. Tá merda, mas não é aquilo ali também não, cara. Não é um tanto de guerra. Moleque, aquilo ali não tem como, mano. O carro é muito insano, velho. Eu quero ver, não vi. E o motor? Chegou? Outs, mano. Mó papo ali, né, Boots? Tô com a ferida do menino. Porra. Botou um papo pro Texas, Estados Unidos. Nossa, isso tem um escadão ainda pra terminar o Shadow Band daquele jeito. Pula ali. Pula ali, pula lá em cima, vai. Tá, calma aí. Nossa, velho. Nossa. Por que que eu fico saindo do carro, mano? Por que que eu fico saindo do carro? Por que você tá tirando o cinto? Ah, é? Mas se eu botar o cinto no carro, voa! Essa é a dificuldade da jogadora. Porra, mano. Então fechou. Aqui que eu faço. Já peguei um macete. Se prepara, farm. Mano, ele é um produto feito. Comandantes do Jay. Estamos indo embora numa... É... Incrível... Turbulança. Turbulança? Não, é. Turbulência. Turbulência. Obrigado, irmão. E vamos preparar o próximo voo. Agora é o sentido Elements. E... Pelos meus contros e uma fonte do chat que diz que dá... Não, tenta subir ali em cima de novo. É... Tá, mas pra mim subir ali eu tenho que estar de cinco. Que o carro ele bate. Não, aí a gente para ele no ar. Não, já sei. Eu já sei o que que eu vou fazer. Pera aí. Eu vou pular e já vou botar o cinto. Tá ligado? Ó. Nice. Opa. Aí, ó. Nice. Na verdade, o botão do cinco é o X. O que pula é o E, mas... Nossa, mano. Olha, se prepara que nós vamos dar uma rampada. Que clima. Que clima que nós temos que arrampar. Muito monstro. Olha só. Olha a vista. Não é melhor a rampa pra cima não que ele voaria mais alto tecnicamente? É. Que ele voaria pra baixo? Sim, mas aí a gente tem que mirar onde tá o QG da Elements. É. Eu vou... Ah, tá pra lá, ó. Tá pra... Física de vez. Nossa, calma. Agora todo mundo tá fazendo um imersivo lá embaixo. Nossa senhora, parece que anoiteceu e eu nem vi. Ainda tá chovendo ainda. É, pra completar... Tá. Ok. Eu vou conseguir. Atenção, senhoras, tripulantes. A próxima passagem é o QG do inferno esquerdo. Tá preparado, família? Vambora. 3... 3... 2... 1... Foi. Só fui. Nossa senhora, eu acho que vai dar certo. Não, não, não. Não, não, não. De novo, de novo, de novo. Tô bem. Tô bem. Tô bem, tô bem. Tô bem, hétero top aqui na voz. Você tá vendo? Tá chegando ali, ó. Caralho, mano. Tá impossível de chegar. Pra esquerda, pra esquerda. Pra esquerda. Aí, vai reto. Isso, vai reto. Tá, não, não, não. Ele é um pouquinho mais pra cá. Agora vai reto. Isso aí, aí reto, reto. Soltou, acabou. Não, 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 não. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Nãão! Tô zoando, eu não sou louco. Eu tenho um ótimo gui pra esse momento. Hehehehe. Que lá. Eu adoro quando ele bota esse emoji no chat, velho. É muito engraçado, velho. Os caras da tropa pra burro. Ali, aí esquerda, 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 esquerda. Calma, chefe. Eu já fiz cinco anos de galinha, meu. Eu entendo bem sobre isso aqui. Se não tem física é com nós mesmo, tá ligado? Nossa, bem manipulado. Nossa senhora. Flashback. Não. 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 Não, eu vou estacionar. Eu vou. Meu Deus. Na porta da Elements. Opa, família. Nossa, bacana. Opa. Opa. Hello, hello. Tinha que ser um menino, né? Tinha que ser um menino. Gostou, né? Cala a boca, seu carioca. Ó, a gente veio rampando lá. Calma aí, Aluna. Calma aí. Eu tô aqui. Hehe. Mais uma vez. Cara, pior que ficou... Cala a boca, seu baiano. Seu café da manhã é pão dormindo. Essa eu nunca tinha ouvido. Nossa. Vambora. Vai explodir, vai explodir, puxa, vai explodir, puxa. Ó, 360, 360 pra vocês, ó. Nossa. Olha o que que acontece. Pera aí que... Nossa. Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Nossa. Vamo, 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 vamo. Olha o que que acontece quando a Luna e... A Luna. Olha o que que acontece quando a Luna e o Connor ficam no carro sozinho. Ai, amor. Olha o Darkzinho. Ai. O carro tá pulando, amor. Não tô resistindo. Ai, meu Deus. Delícia, porra. Você tá melhor que Minecraft, lol. Vai, amor. Me chama de Gusta. Ai. Meu Deus. Cala a boca, seu mineiro. Seu café da manhã. É um cara aí que a própria fica parfa nele porque ele tá em primeiro de novo. É pão com trem. Meu Deus. Que isso? Que isso? Nossa, mano. Mas aí foi muito F física. O carro foi pra trás, pra frente. Depois de tudo isso que aconteceu, agora que o Luiz Paulo desmaiou. Beleza. Poxa. Poxa. Como? Você quer que te explica do modo feio ou quer que te explica do modo bonito? Mas ele tava me segurando, eu fico imortal. Cala a boca, seu carioca. Não! Tá fudido, irmão. Nossa. Mano, vou fugir. Ó, vou passar por cima daquele homem. Ele vai vir na minha direção. Vai, 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 vai. Ó, lá fui. Meu Deus! O cara vai entender, irmão. O cara vai falar, cadê a física, mano? Meu Deus. Impossível. Esse cara não fez isso não, ué? Os cara falou pra não rampar com o carro. Esse cara é doido demais, mano. Segui três horas de regra, fiz até caldo de alinhamento. O cara pulou em segundo meu ônibus. Nossa! Nossa! Meu Deus! Não, a Ferrari bateu. A Ferrari vai rodar. Não é possível, mano. A Ferrari ficou lá. O que que foi? Vou ficar de fofoqueiro. Sobe a montanha ali e vou ficar escutando. Mano, que jogo bloqueio, mano. Cara, mas foi muito no reflexo, poxa. Mano, vocês viram isso? Foi muito, mano. A Ferrari bateu muito em cheio, mano. Foi muito no reflexo. Não, mas eles nem viram o que que aconteceu. Eles devem estar só pra entender. Nossa, o Carlos. Olha lá, a Ferrari. Nossa, a Ferrari foi. Nossa, a Ferrari foi. Nossa. Nossa senhora, o cara pulou, meu. Nossa. Nossa. Olha eles lá embaixo, mano. Muito, ué. Caralho, será que a gente foi a gente que matou? Vai lá, vai lá de espião. Ô, seu Botos. Calma aí, seu Botos. Será que foi a gente? Não, eu... Nossa, o policial morreu. Gente, o CJ pegou o Sinter. Onde ele tá? O que que era aquilo? Aquilo ali é uma... Uma Mitsubishi? Mano, o CJ pegou o Sinter. Tem um policial vendo a gente que tá debaixo com um binóquio. O CJ pegou o Sinter. O CJ pegou o Sinter. Ele pegou o Sinter. Ele pegou o Sinter. Tá lá na frente aí, meu. Nossa. Ai, ela pegou o Sinter. Agora eu vou, Alô. Tá acontecendo, gente. Agora eu vou, Alô. Onde vai, mano? Vai lá buscar o CJ, cara. É pra botar o CJ, viu? Ah, não, cara. O que foi? Nossa. 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 Não. Não. Vamos lá. Vai, vai aonde? Ah, é para eu ir. Ah é? Então eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Mano, vamos tomar. Vamos tomar. Bora, bora que nós estamos em cinco. Nós temos seis no carro. Meu Deus, cara. Nós estamos em um a mais. Nossa, só tem uma conta essa. A gente pulou de paraquedas. A gente rampou. A gente pulou a blitz. E ele vai montar porque a gente está em cinco. Ele está em cinco. Ele falou assim, ah, pulou a blitz. Estão rampando para o carro. Você está com fucking paraquedas nesse carro aí. Tubo para tudo que é lado. Rampando. Atropelou uns seis camaradas já. Você pulou um ônibus, mas vocês estão em seis. Aí não vai dar para não passar. Vou falar para tu. Eu tinha pensado no caso de vocês, mas na hora que eu vi o seis aí. É. A tecnologia, as coisas aí, bem legal, mas seis não vai dar. Não dá para deixar passar. Você perdeu aqui, irmão. Infelizmente. Você subiu um monte de shilling com a fucking BMW. Da hora. Tração 4x4 do Biturbo 16, trem. Biturbo 16. Ó. Ó. Se prepara para a manobra mais insana do Cidade Alto. 3, 2, 1, foi. É só botar a cara rajada. Matei. Meu Deus do céu. É tanta adrenalina que ave maria. Cara, por que com a BMW, com a GTA, o cara virava mortal os caras? Ah, é porque eu acho que ele não estava. Ah, é a manobra, a manobra, a manobra. Tá. Vou mostrar para vocês a manobra. Aqui, ó. Ó, ó. Ah, é porque eu estou usando paraquedas. Não pode, não pode. Tem que deixar o carro... Mano, olha aí. Não, vocês vão ver agora a manobra mais linda de todas, moleque. Se prepara. Se prepara. A manobra. É. Seu Bolt, você tem que liberar essa manobra na cidade, ó. O nome dessa manobra aqui é... Se você executar ela bem feita, eu libero. Tá bom. O nome dessa manobra aqui é Seven Days. Segura. Olha isso, mano. Olha isso. Em pé, irmão. Olha isso, moleque. Mano. Nada. Segue. E aí? Tá. Gostou da minha manobra? Velho. É a manobra mais linda. Ah, meu Deus. O motoqueiro. Deixa eu pular. Gostou? E aí? Núcia é um Deus pior. Eu sei. Obrigado. Ó. De novo. Ah, foi cagada. Não sei. Irmão, eu faço isso aqui. É muito tempo. Segura o ruim. Ó. 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 Em pé. Em pé. Em pé. Sem nada. Gostou, né? Não, o cara ali atrás tá entendendo nada. Gostou, né, rapaziada? Eu sei que vocês gostou. É mais uma pra vocês colocar junto com aquela que eu rampando lá do lado. Eu duvido que você faça essa manobra lá no cassino, na frente do Dupê. Eu faço. Nossa. Relaxa, foi nada. Lá no Dupê? Pera aí. Calha. O carro tá bem? Tá bem, tá bem, tá bem. Mano, esse carro aqui, ele é o carro, mano. Eu vou falar pra você, velho. Só volta ele servir uma comidinha aqui dentro. Cara, eu tenho um primo que faz um serviço desse dentro do carro, mano. Se quiser, eu nem comprei. Não, velho. Não querendo não. Obrigado. Só volta um abraço pra ele lá, viu? Você sabe que o trabalho dele. Sucesso na caminhada. Tá, você quer que eu rampa aonde? Pode falar aonde você quiser, seu Routes. Ah, achei que ele estaria na porta aqui, como ele não tá te explodindo. O do Pedão tá aqui na porta. Eu já sei o que eu vou fazer, mano. Ele deve estar na casa nova dele. Vamos entrar lá? Tá bom, a casa nova. Não, pode marcar aí que nós vamos entrar lá no estilo... Naquele estilo que todo mundo gosta. Labaguncia, meu Deus! Insano. Pode falar o que você quiser. Já soltei. Pode ir, pode ir. Segue aí, tá marcado. Pulei a placa. É só botar a cara rajada, deitei. Bora. Nossa, moleque. Eu tô insano. Cara, esse carro aqui é o Veloz Curioso Purim, velho. É aqui, esse cara lá, daquele carinha lá. É o Toretto, né? Que tá fazendo loucura. Toretto fica zaralhando a cidade e ninguém fala nada com ele, né? Porque é o Toretto, né? Zaralha a cidade inteira. Nossa. O cara fez tanta manobra do mundo. Pra fazer... Calma, não. Eu gravei aqui, ó. Pronto, é a física. Física, não tem. Tá. Gente, eu acho que o meu labirintista tá atacando real. Tá, é? Então, fala isso aqui pra sua labirintista. Nossa, puta manobra. Minha bosta. Tá tudo bem. Engraçado, né? O Toretto vai lá, rouba banco, rampa com o carro, destrói a cidade inteira. Né? Ninguém fala nada. Você não vê um comentário lá na foto nenhuma. Você não vê uma calda de alinhamento. Uma. Ninguém fala nada com o Toretto. Ah, porque é o Toretto. Privilegiado é foda, né, mano? Mano, pior que tem carro rampa lá mesmo, né, mano? Tem. Pior que tem. Carro rampa. O cara rampou. O carro ainda derrubou o carro rampa. Teve uma calda de alinhamento pra ele, mano. Não teve, mano. Os caras lá não têm física, mano. Não tem, não tem. Mano, eu fico chateado com esses... Porra, manca, velho. Nós aqui seguindo o RP fino do fino. Aí vem um cara zarado a cidade toda, pulando a porra toda, roubando o banco. É que ele viajou com as cidades aralhando já, né, mano? É, mano. E ele... E já viu que ele é uma gangue? Aí, essa aí do Portão Vermelho ali, ó. Essa aqui não tem problema. Não, vamos chegar lá do jeito bem. Não, relaxa. A gente vai chegar de um jeito bem específico. Ah, ele tá olhando, ele tá olhando. Ele tá olhando ali lá, tá vendo? Tá vendo ele lá em cima? Sim. Eu vou te mostrar pra vocês como a gente vai chegar na casa dele. Tá vendo aquele... Hum, não. Acho que de parar que era não. Tá, mas aqui... Nossa, já tá todo mundo olhando pra gente, mano. Vai. Nossa. Opa! Nossa! Isso que ele chegou! Tudo bem familiar, beleza! Draco rita de total! Que isso, velho! Que isso! Só cachaçava! Ai, meu Deus, eu tá aqui. Ai, não consigo sair. Ô, patrão. Me puxa aí. Não, eu acho que tu... Tá parecendo os iFoods chegando aqui em casa, velho. Meu, eu da coca da sua cara, velho. Beleza! Não caiu em cima! Nossa! Meu Deus! Nossa, mano!